O município de Juína conta com quase 4 mil quilômetros de estradas rurais, sem contar bueiros e pontes. Nos últimos dias ocorreu a queima de uma ponte aqui na estrada rural da cidade de Juína. O secretário de infraestrutura falou sobre como vai acontecer a recuperação dessa ponte. Tivemos a informação no domingo à noite dessa ponte que estava com problema, quando foi na segunda noite já tiraram fogo nela. Como a gente tem todo um cronograma, um planejamento a cumprir, e aí ele foi alterado porque atiaram fogo e queimaram toda a ponte. Na realidade ela foi totalmente destruída. Nós tivemos que então dar assistência, socorro nas outras que tinham problema e vamos voltar lá para a construção dessa. A madeira dela já foi tirada, já estamos parte dessa madeira e acredito que na semana que vem nós já estaremos fazendo essa ponte lá. Jonatas, nós sabemos também que ali para a terra roxa não são somente as pontes. O que a SINF está desenvolvendo também na parte de estradas? Na terra roxa nós investimos bastante esse ano, fizemos uma melhoria principalmente ali na via principal, fizemos rebaixamento de morna, fizemos substituição de bueiro, então melhoramos ali o acesso à terra roxa e no entorno fizemos patrulhamento, fizemos cascalhamento ali em toda a região. Hoje nós continuamos com quatro equipes aí a todo vapor ainda na linha rural, aproveitando que as chuvas ainda não se intensificaram, apesar de que setembro choveu muito, mas nós estamos ainda com todo vapor. Nós estamos com a equipe na linha Moarama, nós estamos com a equipe na pesquisa, nós estamos com a equipe ali no entorno da Filadélfia, principalmente no setor ali de Nova União, Rio Azul, né? E também estamos com a equipe das pontes aí pegando firme. Então o trabalho ainda antes que a chuva não intensifica, né? Nós estamos seguindo todo um planejamento. É claro que nós planejamos principalmente agora atender essas áreas, começo de chuva mais arenosas, né? Que o trabalho é mais facilitado, você tem um desenvolvimento melhor. E assim que as chuvas intensificarem mais, que tiver um volume maior, nós vamos partir para a emergência, né? Onde tiver emergência nós vamos socorrer, sabendo que não dá para se fazer tudo dentro de um ano, dentro de oito, dez meses, né? Mas estamos o máximo possível colocando aí para atender o máximo possível da população. Jonas, agora como é que está a situação das ruas aqui no município? No município nós tivemos uma chuva forte em setembro, né? Foi bastante chuva, um volume de chuva grande. A prefeitura até, através da sinfra, passou até alguns dias, 15 dias aproximadamente, dando suporte aos moradores que teve casa destelhada, que teve árvore quebrada, caída, né? E nós tivemos que dar uma assistência aí. Mas em relação às ruas, nós também fizemos esse reparo, esse conserto. E hoje ainda continuamos, porque vem estrada de terra, você sabe, a manutenção é constante, né? Você vai ali, recupera e rapidamente vai e a chuva leva embora. Então nós hoje estamos fazendo toda essa recuperação, mantemos e assim vai continuar, né? Até que as ruas sejam pavimentadas. É, Jonathan, se aproxima agora de definados, né? Geralmente vocês realizam limpeza ali no cemitério municipal. Qual que é a previsão para essa limpeza? É, no cemitério municipal nós temos uma preocupação da administração, né? Do prefeito Paulo e sempre a cada três meses nós fazemos ali uma geral, né? A gente faz uma limpeza, vê o que precisa ser feito, reconstruído e assim a gente sempre procede segundo o nosso planejamento. É claro que próximo a dia de finados a gente dá uma intensificada nesses trabalhos, né? Então aumentamos alguns pontos de iluminação, fizemos algumas adequações, algumas melhoras, pontos de água, uma melhoria nos banheiros, para que a gente saiba que esse volume em outubro e novembro de pessoas ali aumenta. Então nós estamos fazendo ali uma melhora para receber melhor a população que vai ali, né? Nesse dia especial.